Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal ProXcar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, te inscreve lá. Então ó, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever não paga nada. E dessa forma, tu ajuda esse bando de malucos aí ó, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí, do like! Bom pessoal, seguimos hoje aqui na saga do Chevette, Chevette Tubarão. Olha aí, tá lindo o Chevette né? Tá lindo, mas olha aí, deu um B. Deu um B.O galera, tão volante que eu comprei aqui na internet. Não, aguentou. Paguei uma nota, se desmanchou do nada. Do nada. Do nada. Ah, pior que não. Cara, ele... Não, e assim ó, poderia dizer que foi alguma coisa mais grave, só alguma coisa, mas o painel tá inteiro. O painel tá inteiro, ó, ó, ó. Então quer dizer que aqui falhou alguma coisa. Olha aqui, não, essa trinca apareceu hoje, não tava. Essa aqui não tinha. Apareceu hoje, hoje. Do nada, do nada trincou tudo, cara. E aqui, olha aqui, você desmanchou aí, cara. É. Já tá fora o volante? Tá fora, tá fora. O que deu uma baita ideia, ele matou a laça. Ele não tá aqui agora, foi fazer janta né? É, foi fazer uma jantona. Foi fazer uma jantona. Ele falou assim, ó, cara, tá estranho isso aí, muito brilhoso. Aqui até tem vestígio, ó, da textura original, ó. Que era igual essa aqui. E ele falou assim, por que vocês não fazem forrado isso aí? Porque daí fica igual a original. E quem pode fazer isso pra gente? Paulo, e aí meu irmão? Toma aí, toma aí. Então, Paulo, beleza? Tudo bem, bem. Essa aqui tomata, tranquilo ou não? Vamos, vamos. Você puxar, como diz, né? Esse aqui é um material diferente, né? O acabamento aqui. Aí a costura fica pra trás. Pode ser? Vamos ver, vamos tentar fazer. Ele forradinho aqui, né? Isso, isso. Fizer uma costura aqui atrás, né? Fica mais o cu. Eu acho que já faz, sei lá, uns dois, três meses que vem esse volante. É, não tem mais o que fazer. Não adianta. Então, Paulo... Vai ficar mais bonito. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. O melhor possível aqui pra ti. Então tá. A altura do cheveto também. Amanhã tu me entrega, amanhã tu me entrega. Se Deus quiser. Olha como estragou o interior do carro. Acabou, acabou com o cheveto. Botei o volante velho dele. Acabou o cheveto, acabou o cheveto. Acabou, acabou, acabou. Tirou o interior. Tá, meu irmão? Boa noite. Tranquilo, vamos lá. Você vira, então. Tá vendo? Valeu. Valeu. Olha aí, ó. Tá chegando nosso amigo Paulo. Viu só, tá aí. E o volante. Olha aí, cara. Deu pra salvar, então? Deu pra salvar, deu pra salvar. Olha aí, cara. O que que ele foi feito? Foi feito em couro, ó. Sim. O couro, ele é muito mais forte, né? Sim. No caso, se fosse sintético, sintético correria o risco da tração, né? Do material. Embora esse material debaixo do volante queria expandir. Sim. Então o couro já é mais forte, ó. Ah, ficou legal, hein, cara? Podou ele, essa parte costurada, direito. Salvou o volante, hein, cara? Salvamos o volante, ó. E aí, o volantezinho do Chevette. Agora é só colocar no lugar, então. Só colocar no lugar. Ah, top, top. Feliz dono do Chevette aí vai ter um volante diferenciado. E aí, top, top. Então, pessoal, bora colocar de volta aí o volante original. Não, tá fácil de tirar porque foi colocado há poucos dias. Tá na reta aí, meu irmão. Tá na reta. Vou botar a tampinha. Vou botar a tampinha. Vou botar a tampinha. Beleza. Ficou top, hein? Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Começando mais um dia de noite. De noite. Mas é que a gente trabalhou o dia inteiro hoje no Fusca. Então, galera, se você não tá acompanhando a saga do Fusca Itamar, já assiste lá pra te ver. Ô, Fuscão. Tá top, hein. Ficando legal, né, cara? Ficando legal. Bom, mas o assunto aqui é a Chevette. Chevette. Galera, temos mais alguns upgrades aqui pro carro. Pô, o cara olha na rua. Será que é um Chevette? Tá faltando um emblema, Chevette, né? Detalhe, certinho, né? Fazer todo esse. Detalhe. Então, galera, temos aqui o emblema Chevette, que foi um presente do nosso escrito Will Lira, né? Então, vamos instalar esse emblema. E tem mais um detalhe aqui. Passar o Becânico-Chef, que ele é o unboxing oficial aí do canal. Isso aqui é um negócio que muita gente comentou que faltava no porta-mala. Deixa eu ver se eu acho que eu sei o que que é. O que que acontece? Vou pegar meu cartão. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Muita gente comentou assim, Ai, Gil, por que que tu não pintou o tanque do Chevette? Galera, o tanque do Chevette é original desse jeito. É dessa cor, ele é assim. Galvanizado. Galvanizado. Galvanizado, não sei. Ele é de fábrica e ele sai assim, claro. Vai um cartão cobrindo o tanque. É isso que faltava, né? E a galera comentou. Exatamente. Fui lá, entrei na internet e já comprei o cartãozinho. Lá o acabamentinho mais legal. Vai, vai desenrolar agora e vou... E agora? É, agora tem que molhar ele. Como é que você vai parar no lugar, cara? Ah, não. Ele é assim. É o pergaminho. Ah, não. Do Chevrolet. Ah, não. Um pergaminho antigo. Desenrola ele ao contrário. Ah, não. Aí, bota lá. Não é aquela foda de fibra lá. Como é que vai dar? Isso não vai dar certo, cara. Esquece, esquece. Não tem que dar certo. Será que não é o contrário? O que é? Não. Ah, pode ser. Pode ser que... Esse lado é, pode ser. Igual ele ao contrário. Será que ele tranca no arame? Não, ele vai para trás. O Vigino está sempre aí, a Rihanna e lá. Ah, mas também os troços que não encaixam, cara. Não, não é fácil de botar. Não vem nenhum troço explicando aí, como monta e chega. Não. Aqui ele não cabe. Não, aqui, ó. Aqui é o corte lá da longarina, aqui, ó. Corta a longarina aí, ó. Ah, então é baixo mesmo. Se você é na longarina, então ele tem que ir. Essa parte é reta de cima. É. É assim, ó. É para ele descer o mau jeito. Vou dar um jeito. Perdão. Vou botar no fogo. Segurando o capô também, aqui. Oh. Papelão. Pega e desrola ao contrário. Vai ficar aí. Ó, tá no lugar o papelão, só que... A gente não tá com uma cara bonita aqui, né? Errado na cor. O papelão deveria ser preto, né? Eu achei que tinha um acabamento... Ficou te estouando demais, né? Também, olha. Não, eu... Vem no lugar pet, né? Vamos pintar de preto, então, né? Vamos, vamos. Vamos pintar. Esse embleminha vai ficar coisa mais linda aí. Olha que bonito, ó. Dá uma arranhadinha que eu acho, né? A melhor maneira de riscar. De ver onde vai dar certinho o frio. É, um pouquinho. Vou dar um risquinho aqui. Dá um frio na barriga, furar isso aí, né? Depois de pintado. Pronto. Ah, dá aquela escapada, né? Aí sim. Deus, o livre. Essa lata eu acho que é bem fininha. É. Dá uma frouxadinha, porque daí não força tanto, né? Às vezes vem no embleminha, vem levemente tortinho também, esses prisioneiros. Aí, ó. Ó que bonito. Olha aí, cara. Já é. Outro carro, né? Só embleminha, né? Não é que pode fazer tanta diferença. Tá bom? Fica topo. Fazer uma pinturinha aqui agora, galera, no preto, pra ver se dá uma melhorada na situação dos cartões que tá feito. Agora sim, ó. Todo mundo que passar na rua vai saber que isso é um Chevette. Até a geração mais nobre. Isso aí. Chevette. O papelão pintado. Ah, muito melhor. Ficou bom, né? Agora ficou bom. Ficou bom. Olha só. Gabaritou. Agora sim, agora sim, ó. Então o porta-mala agora tá com cartão, com carpetinho personalizado Chevette. Macaco original, até com o parafuso original também, que prende. É verdade, isso aí. Roda original, pneu zero. Bom, então com esses detalhes aí, mudou o carro já? Mudou o carro. Mudou o carro. Ah. Bom, então vamos encerrando o dia por aqui. Amanhã eu sigo aí. Agora os amigos vão voltar pra Santa Maria. Pegar a estrada agora. Mas muito obrigado por tudo aí. Boa viagem pra vocês. Obrigado, amigo. E amanhã, amanhã eu vou dar um trato nesse carro. Porque ele vai embora. Ele tem destino feito já. Nesse vídeo a galera vai saber. Daí agora depois a gente conta melhor o que vai acontecer. Mas amanhã vamos dar um trato nele aí. Que vai ser o último trato do Chevette. Bom, pessoal. Começando mais um dia por aqui. Então hoje vamos dar aqui um trato no Chevette. Você sabe que a nossa rua aqui é de chão, né? Então, ó. O carro acaba ficando sujo. Então agora vamos dar uma boa lavada nele. Quero lavar, inclusive, o motor. Porque o Chevette vai embora, né, galera? Tem um pouquinho de terra por aqui. Vamos deixar ele zeradão. É uma sujeira superficial, né? O motor aqui, ó. Tá sequinho. Certinho. É só mais essa terrinha que tem por aqui. Então vamos proteger aqui o distribuidor. O modo de ignição. E vamos tacar-lhe água. Então tá aí, pessoal. Ó, o cofre do motor com trato dado. Aqui foi uma limpeza bem tranquila, né, galera? Porque era só uma sujeirinha superficial que tinha. É, mas olha o jeito ficou esse cofre, galera. Ó, vou dizer pra vocês. Eu acho que é um dos cofres mais bonitos que já saiu aqui do canal. Cara, ficou muito top isso, cara. Não dá pra acreditar que era aquele Chevette. Até a bateria tá combinando. Olha aí, galera. Bom, então, essa parte aqui tá ok. Vamos passar agora pra parte de fora. Bora lá. Bom, então a pré-lavagem tá feita. Agora vamos reaplicar o shampoo e vamos esfregar. E eu tô com o ajudante aqui agora. E aí, Henrique? Vamos pegar um médico. Ó, tem que botar então no carro. Vai indo, vai indo. Aí, ô, ô, no elevador não, né? No elevador não, cara. Lá, lá no carro, lá no carro, lá no carro. Aí, ó, aí. Lá no carro, lá no carro, lá no carro. Bom, pessoal, então tá aí Chevette com o trato dado. E a Vanessa tá aqui. Se a Vanessa tá aqui, que tem carro vendido, Vanessa. Tem que vender, mas dessa vez não fui eu. Não sou o culpado. Galera, fui eu que vendi o Chevetinho. Então, galera, vendi pra um inscrito nosso, pro Felipe. Um cara que me disse que há muito tempo queria comprar um carro da gente. É verdade. Inclusive, ele encontrou a gente lá na inauguração da Loja do Mecânico, em cidade de Osasco, né? Ele é de São Paulo. Então, quer dizer que o Chevetinho... Ele queria negociar. Meu sonho sempre foi comprar um carro do canal. Aí apareceu logo o Chevette, hein? Na época do Chevette. Ih, rolou o negócio. Isso aí. Então, ó, Chevetinho vai pra São Paulo, galera. Tem que ir, né? A gente tem que se desfazer um pouco dos projetos pra virem novos. É isso, é a essência do canal. Com certeza. Esse carro aqui tava no Vale da Morte, com certeza. Ele tava literalmente numa sucata. Então, ele foi resgatado. A gente nem sabia o que ia fazer. A gente não pegou ele achando que nem ia fazer. Mas a galera se apaixonou pelo carro de palhaço. Quem lembra aí, né? E aí? O que tu achou do carro azul e branco? A gente é louco. Ficou massa, né? Sim. E aí é carro? Tem que fazer um carro assim, tipo daquele palhaço de circo. Ele é igual o Henrique da definição perfeita. Ninguém? É um carro de palhaço de circo. Tem uma porta de cada cor e disse... Ih, um carro de palhaço. Mas é isso aí. Bom, então o carro vai na Cegonha, lógico, né? Claro. Então vamos carregar ele até a Gravataí, vai no Reboque. Hoje é domingão. Domingão. Manhã segunda, estaremos partindo pra Gravataí. Isso aí. E aí, de Gravataí, vai na Cegonha até São Paulo. Isso aí. Bom, só que antes da gente carregar o carro no Reboque aqui, vamos botar um antes e depois pra galera... Curtir aí, né? Ver, ó, essa aqui foi uma das maiores mudanças que teve no carro no canal. É... Briga com o 147 e o Tempra, né? A saudade, com certeza, né? Porque ficou muito legal esse carro. E nem... Eu não acreditava que ele ia ficar nesse jeito, porque tava literalmente um lixo, né? Quando tu pegou... Muito ruim. Lembra aí que ele trocou esse carro por aquele Opala doador, que já tava sem quase nada. Bom, então agora curtam aí, ó, um antes e depois do Chevette. E galera, no final do vídeo, vamos revelar aí por quanto foi vendido. Deu lucro? Será que deu lucro? Aí já... Final do vídeo vocês saberão. Não, 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 não. Não, não. Tchau. 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 Bom, pessoal, então estamos aqui agora fazendo um checklist final para carregar o chevetinho. Kiki, cara, está me dando um dó agora que os caras vão embora, cara. Ti, ficou bonito, né? Agora que eu tinha que tirar umas casquinhas dele para o meu namorado. Cara, olha aí, cara, tudo certinho, bateria Excel novinha, o carro não tem quatro pneus novos, ó. São cinco, cinco. Partiu carregar o chevetinho, o chevoque, então? Vamos carregar. Vamos lá. Vem um pouquinho para a esquerda. Aí. Para cá, para cá. Aí, vem. O que? Vai, vai, sobe. Não, vai, sobe sim. Aí. Beleza. Aí. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Então, o chevetinho carregado a reboque. Ah, está tudo certinho. Partiu a viagem, então? Partiu a gravata aí. Vamos lá para a gravata aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos assistir falsos chevetes, hein? E aí, Henrique, vamos lá? Vamos. Então, família Buscapé, partiu para a estrada? Vamos lá. Vamos lá, Henrique, só no lanchinho ali, ó. Partiu a gravata aí, meu querido chefe. Vamos lá. Então, agora uma paradinha para almoçar. Olha o que aqui, ó. Já está pesado só a carne nesse prato do Guidi, cara. E aí, Henrique, está bom aí? Tá, essa cocotinha está maravilhosa. Ah, agora está perto, agora está perto. Então, todo mundo almoçado, bora seguir viagem? O que que tu ganhou aí, Henrique? Ha, junho. Olha aí, rapaz. Prego. Então, finalmente chegamos aí. Pá, estou chateado de ver que estiver embora. Esse é o que eu estou chateado, sério, sério. É porque era calda palhaço. Vamos descer ao cheventão, então. Última, último rolê é esse. Eu vou dar a última andada nele. Primeira ligada do dia, né? Está em primeira ligada do dia. E aí, vem, vem, vem. Está claro que ele temou. E aí, vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gravando aqui, ele se foi embora. Porque teve que dar o último rolê. Uma última voltinha na quadra. Tchau, Chevette. Valeu, valeu, obrigado, meu irmão, valeu. Já vai carregar? Top, galera, que top. Mas é missão cumprida, né? Trouxemos o carro de volta à vida, galera. Bom, pessoal, então está aí Chevette entregue na transportadora. Missão cumprida. Missão cumprida. Daqui uns dias, então, vai estar chegando lá para o Felipe, nosso inscrito. Isso aí. Cara, sensação de dever cumprido, né? Deu certo. Resgatamos um carro, trouxemos ele de volta à vida. Era um carro que já estava sem rodas, sem portas. A primeira vez que a gente viu ele, né? Ia virar prego. Ia virar prego, né? Se você não conseguir fazer uma roda, palhaço. Tu só tinha um Chevette velho e um documento. É isso aí. Que era um carro que ia palhaço. Precisa vontade, né? É que o principal para te conseguir fazer alguma coisa é tu ter vontade. Tem que fazer. É, galera, assim, ó. Sei que vocês devem estar querendo saber por quanto que vendemos o carro. Isso aí. Deu lucro, será aí, gente? Então, ó. Vendi o carro por 20 mil reais. Pô, Regina, foi barato 20 mil. Foi barato, também acho. Ah, mas assim, galera. O que acontece? Isso é um carro reformado, né? Então tem que entender bem a diferença. Como não é um carro restaurado, é um carro reformado, eu acho que esse é o preço justo para o carro, né? Ele foi com cinco pneus novos. Cinco pneus novos. Radiador novo. Os para-chocos novos, o carro pintado, o interior. Não, não tem. Na real, assim, ó, para te ter um lucro mínimo ali, teria que ter sido por 30 mil reais. É, mas... Mas o Regina, vocês conhecem o Regina. Não, visa o lucro. Ele nunca acha que o serviço dele é bom o suficiente. Então ele achou que justo seria 20 mil. Ele vendeu esse carro, a culpa não é minha. Mas realmente, eu acho que vai para um inscrito que vai cuidar do carro, que realmente tem vontade de ter um carro nosso. Isso é o que mais interessa. É o carro voltar, de volta, a vida aí, né? É isso aí. É, assim, ó, do bolso saiu mais ou menos aí uns 16 mil reais. Sai. Entre peças, o cara foi muito a peça no carro, né? Teve também jateamento, né? O Subironifers jateamento. Tem o serviço do Kiko. Ah, é, a mão de obra do Kiko também. Então tudo isso aí está nesses 16 mil reais que foi gasto, né? Fora isso, tem mais os apoios aí, né? Muita coisa que a gente ganha, que não entra na conta. O interior que o Davi fez, ó, pô, olha que interior, o Ford, tem tudo impecável. Se ele for botar tudo na caneta, a gente está no negativo. Não, não, se for tudo na caneta, vai bater em Davi esse carro. E sem falar, sem falar na carcaça de Opala que entrou no negócio para ele vir. A gente não calculou nada aqui para não ficar triste, mas se fosse botar tudo na caneta, com certeza... Mas eu acho que foi um preguiçoso. Eu acho que foi um preguiçoso. Para ganhar um dinheiro, era 40 mil. A ideia, galera, a ideia inicial não tinha nada havido do que a gente fez ali. A ideia inicial era dar um tapa no carro, só fazer uma pintura rápida, assim. Uma semana. Uma semana, era essa a ideia. O Kiko foi lá para a gente fazer numa semana o carro. Ficou duas semanas, ficou dois meses. E eu estava fora ainda, né? Ah, o Kiki estava machucado na época. No auge da lesão, até agradecer o Kiko e Altsenbauer. Se não fosse ele, ele não tinha saído, né? Além de estar aqui, de todos os nossos produtos. Maxi tintas, pneu story, tem pneus da pneu story. Tem tudo, tem as ferramentas da loja do mecânico, cada um contribuiu de um jeito, né? Mas foi uma época difícil mesmo, que o pai não tinha condições de nos ajudar. E o Kiko e o seu bairro assumiram a bronca. Galera, esse dinheiro veio numa hora... Que a gente estava precisando para fechar um negócio. É isso aí, galera. Então faltava justamente 20 mil reais para eu comprar um carro que eu sonho há muito tempo. E fechou todas. Vem na hora... Quando parece que não vai dar certo, Deus provê, sempre Deus proverá. E aparece, fechou o negócio, deu tudo certo. Então, galera. Eu não vou dar muito spoiler, mas... Mas esse aqui quer dar um spoiler. Só que... Não é lasanha, mas a gente não vai trabalhar nesse carro. Ah, espirotou de ser não. É um carro que não vai dar trabalho. Deus é bom, né? Não vai dar trabalho. Bom, mas a gente vai ter que fazer uma viagem bem longa para buscar ele. Isso aí, vamos pegar o avião amanhã. Vamos para Ribeirão Preto buscar esse carro. Depois vamos voltar rodando com ele. Isso aí, vai ter mais um vídeo legal aí. Só que tem outra coisa ainda. A gente ganhou um carro de um inscrito. Isso. Vamos buscar agora, né? É muita informação. Aí o Kiki e o Henrique vão voltar para Bagé. Com o carro. Com o carro. No reboque. No reboque. E eu e a Vanessa vamos pegar o avião para Ribeirão Preto. Para Ribeirão Preto voltar rodando. É isso aí. Missão essa semana vai estar assim, a bombástica de tanta novidade nesse canal. Não percam os vídeos essa semana que vale a pena. Vai ter uma reviravolta. Bom, pessoal. Então vamos encerrando o vídeo por aqui. Mas antes de encerrar o vídeo, não podemos recente falar do nosso consórcio. Consórcio Project Car. Então chegou a hora de tu tirar teus sonhos do papel. Sonhos do carro novo. Da casa própria. Da moto. Então entra em contato com a gente no WhatsApp que está aparecendo na tela. Tenho certeza que vai ter uma parcelinha aí que vai caber no teu bolso. Então vamos agradecer aos nossos apoiadores. Pneu Story. Pneu Story. Então pneu de qualidade. Melhores marcas do mercado. É lá na Pneu Story. Então, ó. Chevette foi com cinco pneus Itaro novos lá da Pneu Story. Estamos aqui na van com quatro pneus Itaro novos. Reboque, quatro pneus. Tudo pneu da Pneu Story. E vocês podem comprar pneu com desconto lá. É só usar o Noxopom. Project Car. É isso aí. Loja do mecânico. Então, ferramentas. É forte deles. Então a loja do mecânico é a maior loja de ferramentas online da mesma. É isso aí. Temos muita gratidão aí. Utilizamos muitas ferramentas nesse projeto. É isso aí. Auto troca. Auto troca. Então o PP que veio pra mudar a maneira de trocar de carro. Ó, se tu não votou ainda em qual carro a gente vai trocar pelo Civic, vota agora. Últimos dias pra votar. E tu também pode ser prêmio na auto troca. Vai ter várias vantagens lá no PP. E ainda tem nosso cupom Project 30. 30% de desconto pra ser prêmio na auto troca. E a Maxi Tintas. Maxi Tintas. Então pintamos o Chevette com tintes da Maxi Tintas. Fizemos o polimento com produtos da Maxi Tintas. E vocês têm 10% de desconto pela compra. É só usar o cupom PROJECT CAR. Então galera, até o próximo vídeo. Acura! A Maxi Tintas.